Música Muito bem, nação rubro-negra, chegando para mais um vídeo de opinião aqui no nosso Coluna do Fla. Já cola o dedo no like, se inscreva no canal, faça o seu comentário. Para começar, a primeira pergunta que eu já te faço, sua expectativa para Tolima e Flamengo, nove e meia da noite, nessa quarta-feira, em Ibagué, região de Tolima, na Colômbia, interiorzão da Colômbia, entre Bogotá e Medellín, está lá a área de Tolima e vamos lá, vamos para lá, vamos a Ibagué e vamos ganhar, vamos ganhar esse jogo importante demais. O Flamengo vai aí mantendo o seu processo de agigantamento continental. O Flamengo que vamos pegar de 2018 para cá, sempre avançando para as fases eliminatórias, em 2018, acabou, graças ao senhor Arrascaeta, que na época era do Cruzeiro, foi eliminado nas oitavas. Em 2019, graças a Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, etc., Jorge Jesus, o Flamengo foi bicampeão 38 anos depois. Em 2020, o Flamengo caiu nas oitavas, foi eliminado por Racing, numa fatalidade, nos pênaltis. Em 2022, o Flamengo chegou à sua terceira decisão, vice-campeão da América, vice-campeão brasileiro e vai encarar agora, nas oitavas de 2022, o vice-campeão colombiano. Assim que chega o Tolima. Foi baqueado, perdeu a final, foi vice-campeão. E quem se deu bem na Colômbia foi o Atlético Nacional, o Nacional de Medellín. Mesmo perdendo, o Tolima ganhou por 2x1 o segundo jogo, mas pelo saldo de gols foi 3x1 a primeira partida. Nacional foi o campeão colombiano. O Tolima chega baqueado por um lado, apesar da vitória, no jogo. O vice-campeonato é sempre meio difícil de lidar, é ruim ser segundo. A gente sabe bem disso, o Flamengo foi vice-campeão por muitas vezes nos últimos campeonatos. E o Tolima tem também outro problema, tem dois possíveis desfalques no ataque. O Ibarguen, que saiu do campo sentindo. E também o Plata. Jogadores ali, o primeiro centroavante, o segundo jogador de lado de campo, atuando mais pela direita, são alguns problemas que o Tolima vai encarar. Eu acredito que o Flamengo seja favorito, Flamengo favorito na Colômbia. Nesse primeiro jogo, o Flamengo vai conseguir, eu acredito, dar sequência ao bom aproveitamento que tem na Copa Libertadores da América. Em que pese o Flamengo de Paulo Souza não ter dado nenhum show na Libertadores, o Flamengo não perdeu. O Flamengo não fez feio. Quando a gente olha para os números, o aproveitamento do Flamengo é muito alto nessa Libertadores, sabia? É algo ali que beira os 89% de aproveitamento. Sim, em 18 pontos disputados nessa Libertadores, o Flamengo ganhou 16. O Mengão está invicto. O Flamengo não perdeu na Libertadores de 2022. Em seis jogos, ganhamos cinco, sendo bem justo. Tudo isso com o Paulo Souza. Nenhum espetáculo, nenhum grande futebol, nada que empolgasse tanto a torcida. Tanto que o Flamengo chega para essa fase de oitavas de final com os holofotes ali meio apagados. O Flamengo não chega com aquele destaque, com aquela pompa toda. E ó, vou falar para vocês, melhor assim, deixa o Flamengo ir que nem Mineirinho, devagarinho, devagarinho, devagarzinho, para a gente se dar bem. É melhor assim, não tem salto alto, não tem arrogância, não tem essa de olhar o adversário com ar de superioridade. Teve a carta que o Diego fez ao torcedor, tem um Gabigol mordido que certamente vai querer mostrar serviço e tem mesmo que mostrar porque está devendo. Está perdendo um caminhão de gol para o jogo. Beleza, fez um belíssimo gol no passe do Pedro, mas enfim, a atuação do Gabigol no último jogo foi algo que a torcida no Maracanã, eu não vaiaria, mas eu entendo as vaias que o Gabigol ouviu. E acho que ele entende também que o Gabigol é malandro, o Gabigol é Flamengo, o Gabigol sabe e entende o espírito da torcida do Flamengo e sabe que ele precisa botar a bola na rede. Então dá para sentir de forma muito clara, não só do Gabi, mas também do Diego Rivas e de outras lideranças do elenco, uma vontade de reagir, de dar uma resposta, de calar os críticos e de ser feliz de novo. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, porém, o Flamengo não tem paz mesmo, não temos um dia de paz e o Flamengo agora convive também com um surto de Covid. É Fabrício Bruno, Diego Alves, Matheus Cunha, Daniel Cabral, Willian Aranha, está todo mundo com Covid. Aí o Demi está lotado, aí o Rodrigo Caio também está fora do jogo, não viajou, Bruno Henrique, claro, João Gomes suspenso, enfim, complicado, né? Complicado, como é que a gente vai escalar esse time do Flamengo? É até complexo, né? Vamos aqui, Santos, Rodinei, pelo momento, eu escalaria o Rodinei pelo momento do Rodinei, mas ele e o Mateuzinho, os dois, acabam me preocupando de certa forma. O Flamengo precisa contratar o lateral direito. Santos, Rodinei, Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, eu iria de Ayrton Lucas, quero saber você. Andres Pereira, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Rascaeta, Gabigol e Pedro. Esse seria o meu time para encarar o Tolima, o Tolima do estádio, que deverá ter um excelente público, perto dos 30 mil, 33 mil e a capacidade do estádio. Acho que vai ter casa cheia para o jogo das oitavas, da Libertadores da América. Enquanto a gente fica nessa expectativa pelo Libertadores, pelo Tri, pela caminhada do Tri, o Flamengo vai falando sobre estádio próprio, que sempre é um papo antigo, é um papo que às vezes parece muito repetitivo, porque o torcedor, em geral, se ilude muito fácil com a questão do estádio próprio do Flamengo. Eu também queria, eu adoraria ver uma casa gigantesca, nossa, própria, rubro-negra, 70, 80, 90, mil. Nossa, seria um sonho, seria incrível, mas isso é algo muito difícil, muito dificultado pelos governos do estado do Rio de Janeiro, por conta da questão do Maracanã, porque assim o Flamengo, o Maracanã vira um elefante branco, essa que é a verdade. E o Maracanã também, gente, eu não quero dar um pé na bunda no Maracanã também, porque o Maracanã é a história do futebol brasileiro, é a casa do Flamengo, é a casa da seleção brasileira, é a casa do futebol carioca, o Maracanã precisa ser muito bem tratado, preservado e é uma sacanagem o que acontece com o Maracanã, primeiro que já acabaram com o estádio, ainda tem a alma ali do Maracanã, no fundinho, no fundinho ainda é o Maracanã, mas o velho Maraca é algo que deixa tanta saudade que se falar a gente só vai se irritar aqui com o que fizeram com o Maracanã, que é um belo estádio, mas não é mais aquele Maracanã. Enfim, a questão do estádio próprio eu acho que pode ser a cortina de fumaça, pode ser que o Flamengo esteja assim analisando terrenos. Eu sugiro que a gente escute a galera que manja do riscado, a galera que entende do assunto, por exemplo, o Fabrício Kika, meu amigo, meu irmão, o Kika lá do canal Mundo na Bola, fazendo conteúdos especiais sobre estádio, ele que tem uma expertise, trabalhou no setor imobiliário aqui no Brasil, hoje é professor de arquitetura na faculdade de Wellington, na Nova Zelândia, o cara dá aula para os caras gringos de arquitetura, então o Kika sabe muito, e sabe muito de Flamengo e muito de estádio, de futebol, então recomendo que você vá no canal Mundo na Bola e confira aqui no Coluna do Fla, o Kika alguns anos atrás, quando o assunto estava em voga também, fez uma série de vídeos especial sobre o estádio do Flamengo, a gente recomenda que você assista, porque é um conteúdo atemporal, é super atual, tem que ver, tem que ver porque é muito bom, e além de estádio tem mercado da bola, o Flamengo segue também atrás de reforços, cadê o reforço para a lateral direita, cadê o reserva da Rascaeta, parece que vem do futebol sul-americano, o Vidal fecha ou não fecha? Enfim, a gente vai aguardando essas situações todas, enquanto isso, Libertadores da América, o coro comendo, o bicho pegando, jogo da ida das oitavas, que a gente volte com o resultado da Colômbia, essa é a expectativa, quero que você deixe seu comentário sobre o que você quiser, palpite sobre estádio, sobre reforços, deixe o teu recado que a pauta rubro-negra, olha, está recheada de assunto e para você ficar por dentro de tudo, cola com a gente, no Coluna do Flamengo, a gente te deixa sempre na boa, na cara do gol e não tem jeito, colunadufla.com, arroba colunadufla e aqui no YouTube também no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, comente e até a próxima. Saudações rubro-negras, vai pra cima deles, Mengão! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti